Beija a flor, beija a menina, quem a fez assim tão divina? Quem a fez tão velha e tão fera, chuva e sol de primavera? Senhora de tantos amores, a dona de Araxá Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará Senhora também das dores, do povo de Araxá Por ela sofrem os homens, quem a beija, vai desprezar Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando Todo homem perde o rumo, que se entrega a seu domínio Que poder terá essa tal mulher, o seu doce e o tal vermelho Ela ama, ela odeia, mas eu não sei se é feliz Cinquenta e cinco Eu tenho Só faltam duas pra terminar no meu cartão Oitenta e dois Ai, droga Ah, mas também eu não me importo, eu adoro o jogo de vísperas É tão insistente, o senhor não acha seu frazão Trinta e quatro Ah, Fortunato, você ganhou Cala a boca Fortunato, você ganhou Fique quieto, eu não quero ganhar Oitenta e oito Oitenta e oito, ganhei Muito obrigada Muito obrigada Vamos jogar mais uma partida Hein, que tal? Ótimo Este é o meu prêmio, doutor Hans Ver a alegria de beija Pra mim, vê-la sorrindo é o mesmo que chegar perto do céu Sim, ultimamente a fraulein beija tem estado muito contente É, voltou a florir uma roseira depois da tempestade E sabe por que ela voltou a florir desse jeito? Porque agora ela está livre Com o coração a badear pelos campos Beija agora não tem preferidos Acabou-se o tempo de Antônio Sampaio, de João Mendonça Graças a Deus Agora ela está como realmente é Num beija-flor A cada momento Provando um mel diferente Vinte e um Dezenove Trinta e um Dezenove Você, filhinha Setenta Oitenta e dois Beija, como vai? Há quanto tempo? É verdade Há muito tempo Como está? Vou indo Mas fica melhor quando você manda a Joana passar uns dias comigo Ela me faz muita companhia Mas é exatamente por isso que eu vim Clementino Borges e a família já estão a caminho A pedido meu, o Coronel Borges concordou em realizar a cerimônia aqui mesmo Ah, eu agradeço muito A senhora vai comparecer, é claro Vou sim Depois que José morreu Vai ser a primeira vez que eu vou a algum lugar Vai ser uma festa linda Eu acredito que sim A senhora, por favor Avise João De tudo por mim Vocês não têm se falado? Não Nós nunca mais nos vimos É melhor assim Pelo menos com o João Não foi necessário chegar ao mesmo nível que com o Antônio Tudo foi resolvido mais civilizadamente Como é que ele está? Eu acho que vai bem Entre nós também houve problemas, você sabe Beija Eu... O senhor está querendo me perguntar sobre a Avelino Ele melhorou? Melhorou muito Parece que a doença está regredindo Pelo menos é isso que o Fortunato diz Mas a Avelino é muito forte Ele vai se sair bem dessa batalha A graça de Deus E ele tem um composto? Sempre que pode Faz músicas lindas E eu acho que todas elas são para a segunda Ana Josefa, por que não para com tudo isso e vai logo vindo? Não Isso não O mundo vai se acabar pelo choque em dois planetas Assim está escrito no livro do Apocalipse Façam penitência É verdade isso, Vigário? Que no Apocalipse está previsto o fim do mundo pelo choque de cometas? Dona Augusta, baboseiras, Dona Augusta, baboseiras Esse pregador é um povo coitado, seu mínimo de juízo Ah, eu estou morrendo de medo, hein? E eu também Dona Idalina me contou, inclusive, que um Papa já excomungou esse cometa de Halley Foi o Papa Caristo III Na passagem do cometa em 1456, os cristãos estavam perdendo a guiaia para os turcos em Belgrado E aí o Papa escumou o cometa e a sorte vinha para o lado dos cristãos Viu? Viu? Isso quer dizer, então, que é verdade, este cometa tem mesmo pacto com o Demo? Dizem que vai até nascer galinha com quatro pés E cabras de duas cabeças E mais, vai haver uma epidemia E um raio vai cair na torre da igreja Pronto, pronto, agora tudo que aconteceu é ser culpa do cometa Mas são apenas astros inferiores, Dona Augusta Na China, no tempo do imperador Qin Bang, cinco séculos antes de Cristo Já se registrava a passagem dos cometas E nós estamos aqui até hoje O que vai acontecer, nada mais do que um espetáculo de rara beleza As senhoras vão testemunhar a grandiosidade do cosmos Quando virem passar, rasgando o nosso céu com a sua luz Dizem que é um espetáculo deslumbrante Adore na hora da morte Só em 1910, os homens verão a outra igual Eu não sei não, mas eu não estou gostando nada disso Nem eu Não gostei desse bordado Mas como não, é lindo, mandei buscar pra você em Paris E as flores de laranjeira? Isso em Há, esqueci, meu Deus Pra que é flor de laranjeira? Toda noiva tem que usar flor de laranjeira Que coisa, menina, para de implicância Implica por um tudo Em breve vou te visitar com o Joaquim Ele me prometeu que quando o bebê estiver grandinho a gente vai Eu nem acredito que eu já vou ser avó E continua linda como sempre O que eu quero é ver as minhas filhas felizes Um dos poucos orgulhos que eu tenho na minha vida É ter criado vocês direito Pelas casado com bons maridos Até mesmo Tereza, que no início resistiu tanto a Joaquim Agora já está mais feliz, não está minha filha? Ele é bom pra mim Mas eu vou criar meu filho sozinha Dona Idalina que não se meta O filho é seu, você tem todo o direito Vamos indo, Tereza Vem Ai, Severina A noiva já está quase pronta Então é hora de irmos pra igreja Tenha calma, rapaz, tenha calma Depois do casamento você vai ver que não precisava ser tão agoniado Não estou agoniado É que dá azar ver a noiva antes da cerimônia Nesse caso vocês podem ir O Avelino me fará companhia Já que o pai da noiva achou melhor ir direto pra igreja Vamos indo, Tereza Bem, então nos encontraremos lá Vamos, Sabores Eu quero ir nós pra pegar um bom lugar Sim, vamos Clementinho Faça minha filha feliz Eu lhe prometi E vou cumprir Pensativo? Ela vai estar lá? Vai Ela me prometeu que iria E João também Eu não quero criar constrangimentos pra Dona Josefa Mas eu tenho que vê-la Nem que seja de longe Eu tenho que vê-la 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 Amém. Amém. Maria, sei que fiz uma promessa a você, mas agora não posso mais cumprir essa promessa. Se errei com Antônio, Deus sabe que não foi por mal. Algum problema, Maria? Eu acabo de receber uma carta da minha casa. São problemas, sim. Problemas muito sérios. Se a senhora me desse permissão, madre, eu gostaria de visitar a minha família. Mas você já esteve lá há bem pouco tempo. E demorou mais do que devia. Eu sei, madre. Mas é que a minha família... A sua família agora somos nós. Eu sei como você se sente. Mas ao entrar aqui, você renunciou ao mundo todo. Renunciou, inclusive, àqueles que você mais ama... Para consagrar a sua vida a Deus. Madre, é o meu irmão. A senhora não conhece o meu irmão. Reze por ele, Maria. Reze cada dia mais. É assim que você o ajudará. Não gostei desse bordado. Mas como não? É lindo. Mandei buscar pra você em Paris. E as flores de laranjeira? E sim. Ai, esqueci. Meu Deus. Pra quê flor de laranjeira? Toda noiva tem que usar flor de laranjeira. Que coisa, menina. Para de implicância. Implica por um tudo. Em breve vou te visitar com o Joaquim. Ele me prometeu que quando o bebê estiver grandinho a gente vai. Eu nem acredito que eu já vou ser avó. E continua linda como sempre. O que eu quero é ver as minhas filhas felizes. Um dos poucos orgulhos que eu tenho na minha vida é ter criado vocês direito. Elas casado com bons maridos. Até mesmo Tereza, que no início resistiu tanto a Joaquim. Agora já está mais feliz, não está minha filha? Ele é bom pra mim. Mas eu vou criar meu filho sozinha. Dona Idalina que não se meta. O filho é seu, você tem todo o direito. Vamos indo, Tereza. Vem. Ai, Severina. A noiva já está quase pronta. Então é hora de irmos pra igreja. Tenha calma, rapaz. Tenha calma. Depois do casamento você vai ver que não precisava ser tão agoniado. Eu não estou agoniado. É que dá azar ver a noiva antes da cerimônia. Nesse caso, vocês podem ir. O Avelino me fará companhia, já que o pai da noiva achou melhor ir direto pra igreja. Vamos indo, Tereza. Bem, então nos encontraremos lá. Vamos, São Borges. Eu quero ir lá pra pegar um bom lugar. Sim, vamos lá. Clementino. Faça minha filha feliz. Eu lhe prometi e vou cumprir. Pensativo? Ela vai estar lá? Vai. Ela me prometeu que iria. E João também. Eu não quero criar constrangimentos pra Dona Josefa, mas eu tenho que vê-la. Nem que seja de longe, eu tenho que vê-la. Tá bonita, né, da caixinha? Obrigado, Nurato. As pervertidas já chegaram. Esse cometa bem que podia cair em cima daquele liceu e matar todas elas. Ou então transformá-las em bruxas. Olha só a cara das bruacas. Dá até susto. Eu não sou sagui pra morrer de susto. E cara feia não me mete medo. Imagina se ia perder o casamento de Joana de Deus. Vi o de Tereza e vou ver esse muito bem sentada. Ainda mais agora que eu sou amiga íntima de beija. Vamos, meninas! E não seja indelicado com beija. Eu só espero que ele não tenha coragem de aparecer por lá. Joana o convidou pra ela tocar durante a cerimônia. Ela gosta muito de Avelino. Não se cansa de falar dele. E a senhora, com certeza, escuta muito interessada, não é? Só falaria com ele se nos encontrarmos frente a frente e assim mesmo socialmente. E acho que você deveria fazer o mesmo. Dar margem a falatórios seria pior para nós. Não acha? Vamos! Avelino 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 Amém. 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 Vá com Deus, minha filha. E lembre-se de tudo que eu lhe ensinei. Seja fiel e obediente ao Clementino. Sim, senhora. Eu te amo muito. Muito. Agora que estamos casados, vocês não vão ter mais desculpas e não irem nos visitar. Nós vamos sim, não é, minha mãe? Assim que acabarmos o luto. Eu também, querida. A senhora também, dona beija. Tem que ir conhecer as suas datas. Ah, mas eu irei com prazer. Quem sabe não se entusiasma pela vida de faiscar diamantes e pedras coloridas e não se muda de vez pra lá. O que é isso, seu Clementino? Dona beija pertence a São Domingo dos Araxais. Ele é patrimônio nosso. O senhor não repita isso. Está se arriscando a uma tocaia. Dona beija nunca vai nos abandonar. Não é verdade, dona beija? Boa viagem. Obrigado. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. Adeus. Adeus. Dona Josefa anda tão estranha. A senhora não acha? A senhora notou? Parece até que ela está fugindo de alguém. Seu Antônio, o restante eu posso te dar o mês que vem? No senhor eu confio, seu Alfredo. Pode levar. Boa, boa. Obrigado, hein? Até mais vezes. Até mais vezes. Os negócios estão melhorando, então, seu Antônio? É... Resultado do nosso esforço, Tião. Também? De noite, seu Antônio trabalhado. Só para às vezes com um joguinho na hospitaria. Prometi reerguer a fazenda. É um compromisso que prometi a mim mesmo, Tião. Vai conseguir, seu Antônio. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito obrigado, dona Josefa. Pai de aranha é uma bobagem. Minha mãe. Minha mãe. Que saudade, mãe. Olha, se precisarem, eu estou lá fora. Senta, filha, senta. Então, como vai? Bem. Sou a saudosa da senhora e de meu pai. E aquele sem caráter? Está cuidando bem de vocês? Ele mudou, mãe. Mas continua jogando. É. Mas fora isso, vive para a fazenda e para nós. E beija. Não pensa mais nela. Nem mesmo quando soube que ela e João Mendonça haviam se separado, ele se inquietou. É, mãe. Eu acho que agora a mudança é verdadeira. Ou ele mudava ou morria. Ele preferiu mudar e viver. E eu estou tão feliz com isso, minha mãe. Filha. Antes assim. Antes assim. E agora, se pudéssemos acabar com essa briga de vocês? Foi ele quem quis. Eu não sei, mas se eu tentasse, se eu conversasse com ele, se eu tentasse convencê-lo a nos reaproximarmos... Minha mãe, é muito desagradável ter que encontrar a senhora aqui, às escondidas. Não, não. Não fale nada, minha. Depois o Felizado pode não concordar e aí vai piorar as coisas. O mal já está feito. Mas me conte, filha, você como está. Os meus netos... Estão ótimos, estão ótimos. A senhora sabe, Pedro Paulo. Está tão amigo de Antônio. Eles saem juntos para o local. Eu estou tendo. Eu estou fechando o negócio com os paulistas. Como a situação não anda boa no sul, o abastecimento de carne... para São Paulo está na dependência de outros lugares. E você correu na frente? É, temos sempre que estar à frente das oportunidades, Belegate. É, e você tem sabido se colocar sempre à frente quando elas aparecem, né? É... Já falo, senhor, de uma vez. O que é? É que o doutor Hans está querendo lhe fazer umas perguntas e não sabe por onde começar. Comece pelo princípio, doutor Hans. É sempre mais fácil. Senhora Antônia, é sobre... É que eu estou escrevendo um livro sobre beija e outras pessoas. Mas eu estar muito interessado na personalidade de beija. Que coisa que mais me intriga, ah? Eu acho que não vale a pena escrever um livro sobre beija. Mas o... O senhor viveu tantos anos com ela. Poderia me ajudar nesse assunto, não? Beija é uma frega, uma asabaneira. Não acredito que vale a pena escrever um livro sobre uma mulher à toa. E, ah, é essa a sua opinião sobre Fallein Beija? Sim, é. Você devia fazer umas visitas pelos arraiais vizinhos. Sua eleição está certa, claro, mas... Em política isso é sempre bom. Eu concordo. Tem uns coronéis que você precisa conhecer. E o que é mais importante ainda, eles precisam conhecer você. É, eu já fiz algumas viagens, mas a partir de agora vou intensificar os meus contatos. Isso é bom. É muito bom porque eu estou um tanto preocupado com a situação no corte. Mas por quê? O padre Feijó já não assumiu? Já não tomou posse? Sim, sim. Tomou posse. Mas a sua posição contra o trabalho escravo está me preocupando. Ele está mexendo com os calos de todos nós. Pois eu acho que ele faz muito bem. Uma substituição lenta do trabalho escravo por trabalhadores livres... Ah, só fará a elite agrária se voltar em peso contra ele. Os conservadores já estão se aproveitando. Esteja certo de que isso vai influir nas eleições de 36. Na sua eleição. É bom você não tocar nessa questão dos escravos, nos contatos que você fará com os coronéis. Sim. Isso, se você quiser realmente se eleger. Porque se não, nem com todo o poder que temos, vamos conseguir vencer. Do jeito que está, para mim, o padre Feijó não esquenta a cadeira por muito tempo. Essa outra ideia dele de criar dioceses em todas as províncias, dando autonomia a elas até de decidir sobre a questão do celibato dos padres, também causou muito alvoroço. É, mas isso ele fez em causa própria. Não é segredo para ninguém que ele mantenha um caso amoroso com sua prima, Dona Maria Luísa de Camargo. É, mas os próprios pais rejeitaram a sua proposta na Câmara. A maioria foi contra. É, são coisas de somenos importância. O grave, o grave realmente, é que ele mexeu com o trabalho escravo. Isto é o mesmo que cutucar Ninho de Marimbondo. Bom, coronel, o senhor me prometeu autonomia. Eu acho que o padre está certo em suas posições. Tenho que apoiá-lo. João, espere primeiro se eleger. Use a cabeça, use a inteligência. Depois que você estiver sentado na assembleia, aí o caso é outro. Mas até lá, cautela com essas suas ideias. Muita cautela. Eu não quero abusar ainda mais da sua gentileza. Olha, beleza. Tem sido um prazer pra mim ter você aqui em casa. Mas agora eu já estou melhor e... É, está melhor, mas não quer dizer que esteja curado. E será que eu vou ficar algum dia, Fortunato? Infelizmente eu acho que não, meu cara. Mas em muitos casos a doença regrede. Eu sempre digo que toda doença depende de cada organismo. Pois enquanto você ficar em Araxá vai ser na minha casa. Caso contrário, eu vou considerar uma ofensa. Sendo assim, a senhora não me deixa outra escolha. É, me parece que o maestro está com saudades do corte de alguém que deixou para trás. Não, o senhor se engana. Eu não deixei ninguém. Apenas os meus filhos. Deles sim eu sinto saudades, mas só. É, mas de sua mulher... Convivemos melhor a distância. O destino, o destino é ingrato, não? Às vezes dá para uma pessoa o céu, mas ao mesmo tempo tira o chão. Até mais uma vez. Ele tem tido sempre essas crises de melancolia? A maior parte do tempo ele passa triste e calado. Só a música ainda o consola. Onde é que ele foi? O velhino gosta de andar sozinho. Ele sai todos os dias, volta horas depois e... Ninguém sabe por onde anda. Nossa segunda roupa, vai Jaim! Olha só o quê! L thvereira. Quando Walker ladoos disseram! Fácilas! A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém vai escapar da ira divina A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, o cunhão é muito bom hoje. Por que não? Seu Hans e seu Fortunato dizem que nada vai acontecer. Que depois que o cometa passar, vai estar tudo no mesmo lugar. E a cabra do seu Ladislau, hein? E a galinha de quatro patas de dona Maricota? Ai, mas que discussão é essa? Como vocês falam? Que coisa! É a Flaviana, mas o Moisés que tá com besteira que o mundo vai acabar por causa do cometa. Esse cometa, Inhá, só traz desgraça. Olha, já começou a acontecer tudo de ruim por aí. É, pois isso é tudo bobagem. Vocês não tem nada que ficar acreditando nesse profeta. Nem nessas histórias que andam contando de galinha de quatro patas, de cabra não sei como. Isso é tudo história de quem não tem o que fazer. E o melhor que vocês tenham a fazer é voltar logo pros seus trabalhos que dá mais certo. Mas a senhada não tá acreditando em mim. A senhada não acredita mesmo em nada disso? Eu não. E você? Também não. A senhada tão contente. Todo mundo está comentando. Dá gosto de ver. Parece até que esqueceu das ideias de vingança. Pois eu não esqueci, não, Severina. Eu ainda me lembro como se fosse hoje da dor que cada chicotada daquelas provocou no meu corpo. Como se fosse hoje. Mas a senhada nunca mais falou no assunto. Tem coisas que não se fala, mas não se esquece. Eu só estou esperando o momento certo. Um sinal. Que sinal vai ser esse, senhora? Quem sabe não é esse cometa que vai me trazer esse sinal. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu não disse, olha. É grande mesmo. Das maiores que eu já vi. E o que é que você vai fazer com ela? Eu vou dar de presente pra uma mulher. Uma mulher? Uma mulher bonita como Nossa Senhora. Que leva os... Que leva os homens pro caminho do paraíso. E quem é essa mulher? Que mulher pode ser? Dona Beija. Dona Beija. Ainda me lembro dela aqui em Paracatu. O tempo que era a noiva duvidou. A noiva do doutor Mota. Diz que com o passar do tempo sua beleza só aumentou. Eu vou levar essa pedra pra ela. Em troca... De uma noite de amor. Todo mundo sabe que Dona Beija não deita com o nego. É, mas ela gosta de amante. Em troca de uma pedra desse tamanho. Garanto como não vai resistir. Eu sabia que você tava me tapeando. Peça hoje em casa. Corre, Rambo. Corre, Rambo. Vai embora, Rambo. Vai embora, Rambo. O que que eles estão fazendo ali, hein? Seu Hans está calculando qual vai ser o melhor dia pra gente ver o cometa É o dia do fim do mundo, isso sim A situação é o seguinte Nós temos Sol aqui em Capricórnia E Lua está aqui Você entende mesmo disso, Hans? Fortunata, calada! Não atrapalhe, hein? Se eu não entendesse eu não estava perdendo o meu tempo fazendo cálculos e cálculos É que eu prometi colar em beija que ia descobrir o dia exato para ver o cometa Halley do Arrayal Então isso aqui, estamos aqui tentando, não me atrapalhe, hein? Deixa eu ver, temos aqui Estrela Alfa à esquerda Beta à direita Agora se cometa Halley passar com velocidade X Temos que diminuir Y e Z com os fatores de Alfa convergente e Beta divergente Se você está entendendo, eu tenho a impressão que mais ou menos chegou aqui, infortunata Uma coisa me diz que é por aqui Deixa eu ver o cálculo aqui no Tartela Pegar logaritma 8.4179 Que peça fez isso? O escravo Ramos Ele achou o diamante Aquele negro maldito pode fugir Então, Fraulein, veja, eu concluí que o melhor data para saber a cometa Halley seria na madrugada de amanhã O senhor tem certeza? Ai, 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 eu fiz cálculos precisas, hein? Isso se não houver nenhuma margem de erros, né? Não há margem de erro nenhum Holandeja, meu amigo afortunata, parece que não confia muito nos meus conhecimentos astronômicos e astrofísicos Mas eu lhe garanto, eu lhe garanto porque eu estudei em Firenze, Viena, Praga Eu conheço muito ciência de Galileu, de Kepler, de Copérnico Eu tenho certeza, não há margem de erro Não há possibilidade de erro O cometa Halley passará amanhã de madrugada O senhor não sabe como eu sofro todos os dias Por saber que ela está tão perto e ao mesmo tempo tão distante Às vezes eu me pergunto se esse amor por Dona Josefa é realmente verdadeiro Ou se você inventou um artifício para ser feliz Eu sou mais infeliz dos homens Isso depende da maneira como você define felicidade Ser feliz pra mim é estar ao lado da minha amada todas as horas do dia Compartilhar com ela da minha vida, pai Ser feliz pode ser também esperar pela felicidade sem nunca encontrá-la Como assim, Vigar? Quem é feliz já não tem esperança, Avelino Já conseguiu tudo Eu não concordo A felicidade dura pouco, meu filho Por isso o homem inventou o relógio Pra contar as horas Porque não se é feliz, senão por um breve espaço de tempo Se Dona Josefa consentisse agora na realização do amor de vocês Você levaria um grande tombo, Avelino Cairia do alto da montanha Feita de todos os sonhos e fantasias E dos quais você alimenta a sua música Eu alimento a minha música, do meu amor por ela Sua música se alimenta da sua capacidade de amar E da sua esperança de que um dia Uma mulher o ame tanto quanto você mesmo se ama O senhor quer dizer então que eu sou um egoísta? Bom, isso eu não sei Você que pode responder Eu amo Dona Josefa Do mais fundo do meu ser, padre Então por que você aceita tão passivamente a reação dela, a decisão dela e não vê-lo mais? Eu amo Dona Josefa Eu amo Dona Josefa Eu amo Dona Josefa Eu amo Dona Josefa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?